Salve rapaziada, baita vitória do papai Grêmio, todo do Rio Grande do Sul, o que que o Curitiba pensou, mano, coxa branca? O pai do Ventinho, ele achou que ele ia vir aqui na cidade do Grêmio, ele achou que ele ia vir no nosso salão de festa, batendo nossos fiote, ia meter um tolaganto, sabe? Pai vinga, pai ia te atrair, a gente foi lá, mexeu com o nosso frio, se passou com o nosso fiote, a gente foi lá e seguiu um time do Grêmio jogando bem, um time do Grêmio, ó, mas é diferente, quando tá ruim a gente critica, mas quando tá bom, tem que elogiar, papai Nato, Sniff, Sniff, deu uma melhorada nesse time do Grêmio, vem acertando, um time do Grêmio que jogou fora de casa, dessa vez, antes o Grêmio jogava com ruim, sabe, tava ruim pra nós também, mas agora um time do Grêmio jogou com um time ruim, porque o Curitiba é ruim, e o Grêmio soube aproveitar, aproveitou as oportunidades quando teve, fez um time do Grêmio que teve mais oportunidades, eu sei, Avenida Reinaldo, tem que dar uma melhorada naquele lado ali tá ruim, deu alguns espaços, deu, porque o Curitiba é podre, esse mesmo teve algumas oportunidades, tem coisa pra melhorar? Tem, mas a diferença é que agora a gente tá aproveitando as oportunidades e tá ganhando, três pontinhos pra nós, muito importante, que deixa a gente sonhar, tu sabe, nesse momento o Botafogo, o Botafogo tá olhando pra trás e ele tá apavorado, porque já tá sentindo o papai do Grêmio, papai do Grêmio tá chegando, tão deixando a gente sonhar, então pra mim, craque tá rotado, craque lá tão gelado, Vila Santos, jogou muito Soares, mais uma vez, voando, jogando bem, Ferreirinha aproveitando a oportunidade, botando uma nega na rede, então ó, pra mim, latão geladaço, três pontinhos, muito importante, baita vitória do papai do Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, e não mais, tu já sabe, valeu América, padrasto deles, colaxe na gaveta, busca, então latão gelado, baita vitória, e não mais, tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes, morto, que merimele, moranguete com a galera, eu sei que tu estarei, me dá alegria.